Bom pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu queria falar sobre uma situação diferente. Eu queria sair um pouco da temática política e falar sobre o golpe na internet. São golpes inúmeros. A gente tem, inclusive, canais especializados que tratam especificamente sobre golpes na internet. Nesse caso, eu gostaria de falar sobre um golpe sexual, que está sendo aplicado em homens mais velhos, com idade entre 45 e 55 anos de idade, às vezes até mais. E isso me foi repassado por um amigo, que é delegado de polícia, e ele me pediu que eu transmitisse isso aqui no canal como uma forma de alertar as pessoas. Ele, inclusive, já fez esse alerta lá no seu perfil do Instagram. Ele faz vários alertas sobre golpes e eu tive a oportunidade de, tomando conhecimento disso, conversar com pessoas que já foram vítimas de golpes semelhantes. Portanto, fique atento e vamos ao vídeo. A história é a seguinte, uma jovem bonita, que você nunca viu antes, evidentemente, de uma outra cidade, geralmente de uma cidade do sul, do sudeste, ela pede amizade na rede social. E aí a gente vai ou para o Instagram ou para o Facebook, porque é uma dessas duas redes sociais, porque são as mais utilizadas para esse tipo de prática. Logo em seguida, ela começa a enviar mensagens, mensagens tratando sobre assuntos do cotidiano, sobre plantas, sobre bichos, sobre casas, sobre carros, que tipo de gosto. Vai fazendo tipo uma pesquisa. Logo em seguida, ela pede o seu WhatsApp. E a partir daí é que a situação realmente começa a ficar interessante, porque no momento em que ela pede o WhatsApp, ela começa a compartilhar fotos individualizadas, fotos pessoais. Geralmente ela aparece no quarto, geralmente ela aparece no jardim, aparece diante de uma casa ou em frente ao mar, dentro de um ambiente natural, um parque ecológico, sempre compartilhando fotos interessantes. A partir do momento em que o indivíduo começa a manifestar um interesse cada vez maior, ela começa a compartilhar fotos sensuais. Primeiro usando roupas mínimas, no quarto, mais ou menos nessa direção. E finalmente ela compartilha fotos de nudes e pede que você também o faça, que você também compartilhe aí onde mora o perigo. Porque se você compartilhar, você terá cumprido exatamente aquilo que ela deseja. E o que é que ela deseja? Ela quer um caso? Ela quer um relacionamento? Complicado, tá? Bem complicado se você estiver imaginando isso. São mulheres jovens, lindas e que aparecem em fotos sensuais. O objetivo é provocar o desejo dos homens e fazê-los imaginar que ali existe realmente uma ligação ou a possibilidade de um relacionamento. Os homens, geralmente mais velhos, se imaginam vivendo um romance de cinema. O projeto de desejo imaginado ao longo de muito tempo. Uma mulher muito mais jovem, incrivelmente atraente e que de repente parece interessada. É claro que ele entra de cabeça e, repentinamente, está completamente envolvido. Trocando mensagens, fotografias, falando sobre intimidades, dizendo do seu imenso interesse e até abrindo a possibilidade de uma viagem para a cidade em que vive a garota imaginária. O famoso cabeça branca não perde por esperar. Pouco tempo depois, a verdade se impõe terrível. A mulher manda uma foto de nudes pelo WhatsApp. O homem, incrivelmente dominado, começa a curtir, a mandar fotos também completamente despido. Então, entra em cena o improvável. Pois é, vamos supor que, num determinado momento, você tenha ficado, entendeu, completamente fora de si e resolva compartilhar também as suas fotos completamente despido. Está lá no zão, na frente do espelho, fotografando tudo e mandando lá para essa jovem linda, sensual, que mora lá no Rio Grande do Sul, que mora lá em Santa Catarina, no Paraná. Numa cidade que você sabe que nunca vai visitar e sabe também que se ela realmente existir como tal, ela nunca virá até onde você está. O fato é que você caiu exatamente na pegadinha. E qual é a pegadinha? Aí é que entra em cena a verdadeira história, qual é o objetivo dos golpistas. No momento em que você compartilha, entra no WhatsApp uma mensagem. Olha, quem fala aqui é o Luizão, eu sou o pai da fulana. E quero lhe dizer que você acabou de cometer um crime, porque ela se trata de menor de idade, você está pegando fotos, você seduziu minha filha, está pegando fotos dela completamente pelada, está mandando fotos peladão para ela e tal. Eu vou já na delegacia lhe denunciar. Oh, meu amigo, por amor de Deus, não faça um negócio desse. Eu sou um homem já de uma certa idade, sou casado e tal. Se você fizer um negócio desse, você acaba comigo. Não, não tem esse negócio não. Vou já na delegacia dar parte de você e, quer ver, espere. Não, o que é que eu posso fazer para que não aconteça? Bom, aí se você depositar 10 mil reais na minha conta, eu vou lhe mandar a conta agora, você deposita e fica tudo tranquilo. E quem me garante que você não vai... Se não, eu vou filmar aqui apagando, deletando as fotos de maneira permanente, para que você veja e deposite já o dinheiro. Então é isso, esse é o golpe, entendeu? E aí o camarada, para não ver o nome manchado junto à família, exposto na internet, porque eles ameaçam também, vou já botar seu nome aqui na internet, você vai ficar acabado moralmente. Já pensou que é um negócio desse? Então, realmente, esse tipo de coisa é preciso que o cidadão maduro, que o cidadão de bem, não caia numa esparrela dessa, até porque isso aí não é legal. Você imagina você estar praticando um ato que é indecente, que não é apenas indecente, que é também um ato ilícito. Receber fotos de nudez e compartilhar fotos suas também de nudez, é um ato que, se não agride a lei, agride pelo menos os bons costumes, agride a moral, agride os princípios familiares, principalmente se você for um homem casado. Então, é aí onde reside o grande problema. São homens casados as maiores vítimas. Mas, antes de tudo, eles fazem uma pesquisa na internet, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, vê se você tem uma família, se aparecem fotos familiares, e aí, realmente, é onde eles entram para detonar a sua perspectiva de um relacionamento amoroso, completamente inusitado, hein? Na terceira idade. Já pensou? O camarada sai daqui do Piauí, vai lá para o Rio Grande do Sul, sai do Rio de Janeiro, vai lá para Santa Catarina, para encontrar uma menina nova, uma novinha. É diferente, não é? Então, cuidado, todo cuidado é pouco. Então, hoje, o nosso tema do canal. Se você gostou, se inscreve e não deixa de dar o seu like, tá bom? Porque agora o YouTube, ele está dando mais cartaz aos vídeos em função dos likes. Quanto mais likes, mais o vídeo ganha relevância. E eu conto com você. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. Tchau.